O secretário que fica pactuado hoje com os secretários aqui nessa reunião? Fica pactuado um conjunto de entregas, o maior conjunto de entregas que o governo de Pernambuco já fez em um só ano. É um processo, nós vimos desde o ano 2007 realizando a reunião de secretariado, um governo estruturado, que em 2007 fez entregas importantes como a redução da conta de luz, a recriação do programa Chapéu de Palha, o início das obras do Hospital Miguel Arraes. Em 2008 nós fizemos a reunião do secretariado novamente e pactuamos como o governo se organizaria para realizar todas aquelas metas colocadas. Ali a gente bateu o recorde de crescimento econômico, o recorde de geração de emprego, melhorando a vida dos pernambucanos. Em 2009 a gente de novo estava reunido aqui na reunião do secretariado, organizando o ano de 2009, um ano que a gente precisou fazer o enfrentamento à crise da macroeconomia, uma crise mundial que estava se abatendo sobre o Brasil e Pernambuco precisava combinar e pactuar na equipe de governo como reagir. Infelizmente a gente reagiu bem, Pernambuco cresceu 3,8% no ano passado, o país infelizmente teve um crescimento negativo de 0,2%. A construção civil aqui no ano passado cresceu 15%, enquanto no país teve uma queda de 6%. E a gente conseguiu no ano passado bater recorde de investimentos, fazendo 2 bilhões e 200 milhões de reais de investimentos em 2009, cumprindo o que havia sido pactuado. Então hoje a gente está aqui pactuando com a equipe todas as entregas que têm que ser feitas agora para esse ano de 2010 e também o conjunto de projetos que tem início ou andamento no ano de 2010 passando para os anos seguintes. Estamos aqui cumprindo mais uma etapa, estivemos aqui nos outros anos fazendo a pactuação do governador Eduardo Campos com a sua equipe e pactuando o que fazer durante o ano. Um processo de planejamento, um processo integrado que vem acontecendo desde o ano 2007 de maneira organizada e hoje estamos aqui cumprindo mais uma etapa. Secretário, o calendário eleitoral interfere de alguma maneira na entrega das obras? Nós estamos aqui cuidando do ano de 2010, estivemos aqui em 2007 cuidando do ano de 2007, em 2008 também, em 2009 e agora estamos aqui cuidando do ano de 2010. Então pactuamos aqui as entregas e o andamento dos projetos, que tem cronograma todos eles e que nos interessam para o ano de 2010. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui nessa reunião do secretariado. E a que o senhor atribui a esse recorde de investimentos, conseguir chegar a 2 bilhões e meio de investimentos para esse ano? O governador ele atua de maneira organizada em todas as áreas do governo, ele monitora pessoalmente os projetos das várias áreas inclusive aqueles projetos geradores de recursos, corte de despesa, aumento na captação de recursos, aumento na arrecadação própria tudo isso para poder gerar o conjunto de projetos que está em andamento. Então a organização do governo e a gestão e o trabalho do governador Eduardo Campos é que vem fazendo o governo alcançar todos esses resultados melhorando a qualidade de vida dos pernambucanos com mais educação, com redução da violência, com a meta do Pacto pela Vida Batida com maior geração de emprego da história, com maior crescimento econômico da história ocorrido dentro dessa gestão e com todas essas notícias positivas que Pernambuco vem virando.